Informação Privilegiada No Catar Amanhã Foi notícia ontem na RFM, centenas de pombos correio portugueses estão perdidos em Espanha coitados, estas aves participaram numa corrida de velocidade entre Algarve e Porto e uma tempestade tê-los há deixado desorientados no entanto, a Federação Portuguesa de Columbofilia já resgatou 166 dessas aves temos connosco uma, felizmente, é o pombo germano, vai dar-nos o seu testemunho, bom dia germano Germano, antes de mais folga em saber que conseguiu regressar a casa está tudo bem consigo, recuperado? Bem, 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 recuperado, quer dizer foi tudo muito rápido, foi um choque muito grande, num dia estás a fazer uma prova desde o Algarve até o Porto e no outro estás na Galícia, visitaram as ruínas celtas na cidade, na idade do ferro até agora também confundi enfim, culturalmente é interessante mas isto é, isto é muita informação e depois há isto, há isto, isto opa, que eu já tentei de tudo, não me passa Isto o que, germana, o que é que se refere? É este sotaque, isto bastou uma semana em Espanha, apanhei apanhei, realmente o sotaque espanhol é pior que a variante dele isto é altamente infeccioso isto é impressionante Pois não, realmente é muito comum portugueses que vivem ou passam temporadas em Espanha voltarem de lá com um pouco de intuação estávamos aqui a reparar nesse seu sotaque Esta pronúncia de Paulo Futre bêbado ou seja, esta pronúncia de Paulo Futre isto não lembra o diabo quer dizer, os outros pombos cagos vão todos comigo eu já tentei de tudo eu já tentei radioterapia já tentei desintoxicação já tentei hipnose pensos, tudo este sotaque não sai não sai, é impressionante paparrrrr e já viste isto até este sonido de pombo fica em Espanholado paparrrrr arriba arriba se isto tem algum jeito paparrrrr outra vez é impressionante diga-nos uma coisa Sr. Pombo Germano acha que... ah, pronto desculpem desculpem o quê? já caguei opa, desculpa que é mais forte que eu eu não queria fazer isto é, ô Germano na cadeira é que com isto tudo de me ter perdido resgate, desorientação eu tenho andado com muitos nervos isto causa-me incontinência a ver se conseguiu uma parceria com aquelas marcas de fraldas para adultos mas eu não consegui nada houve uma que chegou à frente mas que depois por semana queriam 20 postes 20 postes por semana e eu quero dizer que eu sou pombo mas não cago tanto por amor de Deus acho que sou um rinoceronte não é bem que não também isto dos preconceitos com os pombos acho que é uma coisa que já vem detrás isso é interessante podes explicar essa questão dos preconceitos com os pombos um bocadinho as pessoas muitas vezes se referem aos pombos negativamente somos muitos e estamos por todo lado nas cidades e dizem ah, os pombos são os ratos do século XX já ouvi isto é uma goa uma goa quer dizer um pombo não é de ferro antes de haver o telégrafo o fax o telemóvel o whatsapp para mandar uma mensagem muito bem meus queridos pombos já servíamos agora só porque estão todos cheios de cinco chenes e rabos gordos agora somos ratos não é que quer dizer não é só justo e digo ah, pronto o que foi Germano? já caguei outra vez agora foi no pé do Pedro ei os ténis brancos novos deixa o lado bom pelo menos não foi no carro pois o carro é mais chato olha Germano podia ter mais cuidado Pedro, desculpa-me mas é que é uma fase muito confusa são muitos nervos é tudo muito novo e isto de ir para Portugal de repente estou na Galícia e de repente estou com sotaque espanhol e de repente falo e dou entrevistas na rádio como se isto não fosse completamente descabido mas pronto ao fim de 325 sketches o autor da rubrica também já cagou um bocado porque não há milagres e quanto mais esta pafúria o melhor enfim pronto ainda bem que não foi o dono da rubrica que fez isto aqui no meu sapato sim, sim foi o pombo seria pior pombo Germano chegámos ao fim do nosso tempo muito obrigada pelo seu testemunho não é de nada querido senador obrigado se calhar para me ver liga do sotaque vou tentar o reiki que a ver se vai na volta a solução está nas energias é possível pode ser boa sorte para o reiki obrigado Germano obrigado informação privilegiada no Catar Manhã só grandes músicas é ama como essas 2 o das é é Tchau.